Caminhão do Corpo de Bombeiros para atender esta ocorrência de incêndio em vegetação. O que chama a atenção é que há barracões próximos aonde está pegando fogo. Como você pode observar, muita fumaça. Apenas um caminhão do Corpo de Bombeiros chegou aqui no local por enquanto. Está até difícil de respirar porque é muita fumaça. Os bombeiros têm um certo trabalho na questão também da respiração. Muito difícil. A fumaça aqui está intensa demais. Você viu o rapaz saindo correndo, acabou ficando até asfixiado. Você pode observar, ele acabou saindo. Está passando até mal. A nossa equipe entra aqui no barracão. Infelizmente está difícil falar. Muita fumaça. Nós estamos aqui tentando chegar o mais próximo possível para mostrar para você que acompanha a nossa audiência o trabalho do Corpo de Bombeiros e a dificuldade. E o perigo é aquele foco de incêndio aonde os bombeiros estão apagando chegar o mais próximo possível desta tenda. Sendo assim, acaba incendiando a tenda e chegando até o barracão aonde é todo de madeira. O que funciona aí, irmão? É negócio de barraca, tenda. Ah, tenda, cara. A questão de perdas assim não teve, não? Tive. Faz muito tempo que o senhor tem essa empresa, hein? Já está, oito anos. Oito anos. Já tinha acontecido isso alguma vez? Aconteceu, mas a gente com a nossa água aqui, só propagou porque está faltando água. Aham. Tem uma bomba ali, entendeu? Ah, entendeu. A água ali está na selada. Mas se não estivesse faltando água, a gente teria conseguido leucalizar. Mas não tem água. A gente tem que comprar água duas vezes por mês, três vezes por mês. Quarenta minutos tentando conter as chamas, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu apagar por completo os pequenos focos de incêndio que havia na vegetação e também em algumas lonas. A nossa equipe conversou com o proprietário e com os funcionários. Como você pode observar, totalmente inflamável. Segundo o proprietário, aqui é um local onde eles fabricam tendas, lonas, todo. E por pouco, o incêndio que estava na vegetação não atingiu as tendas que cobrem o estabelecimento e poderia, sim, terminar em tragédia. E uma perca muito grande. Porque do lado de cá, como você pode observar, há o caminhão MUC e do outro lado um outro pequeno caminhão. Poderia terminar em tragédia, mas graças a Deus, como o próprio empresário falou para a nossa equipe, o prejuízo foi bem pequeno.